Sim, sim, depois que dá play, né, até iniciar aqui. Bom, a gente já tá aqui no ar na página da Estampa. Muito bem. Só esperar um minutinho aqui para o pessoal ir entrando. E aí a gente pode ir compartilhando o link com o pessoal. Tchau. 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 E aí, tô vendo que o Ramon tá online aqui com a gente. Tá me ouvindo aí? Ramon, dá um oizinho aí para a gente, se você estiver escutando. Bia, deixa eu só verificar aqui. Agora você não estava aparecendo, mas agora eu habilitei você aqui. E aí você vai aparecer também. Muito bem. Tem um pequeno delay aqui, mas já tem pessoas entrando aqui para acompanhar com a gente. Eu acho que a gente pode ir começando também. Boa noite, pessoal. Eu sou o Rafael Biazão, sou coordenador de projetos no Ciedes. O Ciedes é uma das organizações responsáveis pela execução, pela gestão dos TEIAS, que são co-workings públicos, que estão espalhados pela cidade de São Paulo. O TEIAS é uma iniciativa da Adesanto, que é uma agência que está junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da cidade de São Paulo. Cada território que tem o seu TEIAS tem uma organização gestora do espaço. O Ciedes é responsável pela gestão do TEIAS centro. A gente também tem o pessoal da Eco Cultural, lá em Taipas. O Empreende Aí, que faz a gestão da unidade de Cidade Tiradente, Santo Amaro. O pessoal da ProBrasil, que faz a gestão da unidade lá de Parelheiros. E todas essas organizações, durante esse período de pandemia, se juntaram para oferecer lives para o público empreendedor. Então, na página da The Sampa, vocês podem acompanhar a programação. Todo dia da semana tem uma organização oferecendo um tema. Hoje a gente vai fazer aqui com a nossa convidada, que eu apresento já já. Vocês podem acompanhar a programação, tanto na página da The Sampa, quanto os temas previstos, né? Na página das demais organizações que eu mencionei aqui, ao longo dos próximos dias. Vale dizer que, além dessa iniciativa, né? Que são as lives, tanto o Cieds, como as demais organizações gestoras, e a própria The Sampa, tem criado uma série de alternativas de apoio ao empreendedor. O Cieds mesmo está com uma iniciativa chamada Rede de Mentores, né? Que faz o mapeamento aí de necessidades de pequenos empreendedores sociais. Então, caso alguém que esteja aqui assistindo seja um pequeno empreendedor social, e tenha interesse no acesso a crédito, pode comentar aqui, que a gente procura vocês depois. E, por outro lado, a gente também faz o mapeamento de profissionais de áreas diversas que tenham interesse em oferecer essas mentorias à distância gratuitamente. Outra iniciativa que a gente lançou agora, chama Pintar o Bem. É uma plataforma, vou dar a notícia aqui em primeira mão para vocês, hein? Uma plataforma que a gente está lançando, lançou agora, às 18 horas, que é uma plataforma que vai oferecer crédito para um público específico de pintores e pintoras, né? Que atuam como empreendedores informais aí. Existem várias outras iniciativas de apoio. O próprio Empreende AIM, em parceria com a Figun, Impact Hub, estão lançando também uma plataforma de acesso a crédito, enfim. Cada uma dessas organizações, quando for conduzir a live, vai apresentar um pouco dessas iniciativas. E hoje, a convidada do Cieds é a Bianca Braga. Ela é formada em Relações Públicas, né? Também tem a formação na área de Marketing Digital e Social Media. Ela é fundadora do Comunique Digital, que é uma agência com foco na produção de conteúdo e gestão de redes sociais para pequenas empresas. A agência, ela atua desde a parte de produção de design gráfico até a criação de sites e aplicativos. E o objetivo desse trabalho é fortalecer marca de pequenos negócios para poder se comunicar melhor com públicos diversos nas plataformas digitais. Esse momento de crise é um momento que as pequenas empresas, principalmente, precisam se reinventar, precisam avaliar novas formas de atuação dentro do mercado. E a Bianca vai trazer aqui hoje para a gente justamente o que pode ser feito para fortalecer o negócio por meio das redes sociais nesse período. Caso vocês tenham alguma pergunta, podem mandar aqui nos comentários. E eu vou fazendo a mediação depois com a Bia. Mas, Bia, fique à vontade aí para fazer sua apresentação, tá bom? Tá bom. Obrigada, Rafa. Oi, gente, para quem está assistindo. Chame todo mundo, porque acho que a gente promete um bate-papo muito legal sobre fortalecimento do negócio, mesmo nas redes sociais. Eu acho que é um momento muito delicado, que pequenas empresas, principalmente, estão passando atualmente. E eu acho que a gente tem que usar muito ferramentas que estão ao nosso alcance, a nosso favor também. Então, hoje, eu separei alguns conteúdos diferentes, né? Eu separei desde um reconhecimento do eu empreendedor nessa situação, até estratégias para a gente pensar e construir, né? Para o nosso negócio. E também algumas dicas de conteúdo. Então, eu indico que vocês, primeiramente, peguem um papel e uma caneta, deixem do lado. Eu separei algumas dicas que funcionaram muito para mim. Então, eu espero que funcione para vocês e que vocês possam adaptar para o negócio de vocês e para o público que vocês queiram se comunicar. Então, peguem. Está tudo bem, está tranquilo. Vou dar um tempinho aí para vocês se prepararem. Enquanto isso, eu vou fazer minha apresentação. O Rafa já contextualizou bastante. Eu sou formada em relações públicas. Eu criei a Comunique e atualmente empreendo nela 100% do meu tempo. Eu acredito que a Comunique é um exemplo muito forte de um negócio, de um pequeno negócio que está tentando se fortalecer nas redes sociais. E como a gente está conseguindo fazer isso durante a pandemia. Eu considero que, oficinalmente, temos a Comunique desde 2018. Mas eu faço trabalhos de comunicação em rede social desde 2014. Pelo projeto que eu já participei, que é a Escola de Notícias. E desde então, desde 2014 até os outros anos, eu venho tendo contato com as mídias sociais, com produção de conteúdo. E venho puxando essas vertentes, essas estratégias de conteúdo digital para os trabalhos que eu fazia. Então, em 2018, eu me conformei. Eu entendi que o meu papel era empreendedorismo. Porque eu sempre tentava empreender. Eu sempre estava empreendendo de formas indiretas nas coisas que eu fazia. Então, eu acho que é muito importante esse bate-papo porque é muito foda. E vou, não sei se pode usar palavrão, mas estou falando agora. Mas eu acho que é muito importante a gente falar do eu empreendedora para vocês que são empreendedores ou para que querem empreender, que estudam alguma coisa, que vocês têm vontade de abrir um negócio. Porque eu passei na pele, sabe? Eu sei das coisas que eu passei nesses pelo menos mais de dois anos. E eu acho que desde... ...conhecimento do que é ser empreendedor. A gente está falando aqui de fortalecer o seu negócio nas redes sociais durante a pandemia. Mas é você se entender como um empreendedor. Por quê? Porque o empreendedor, na prática e também na teoria, é aquela pessoa que sabe colocar tudo em prática. Aquela pessoa que tem a capacidade de identificar os problemas e transformar em oportunidade. Desenvolver soluções, tentar criar recursos para construir algo positivo para ele e para a sociedade. Diferentemente do empresário. O empresário, ele pode ter algumas características do empreendedor, mas ele não corre tantos riscos. Ele é uma pessoa muito mais estratégica, é uma pessoa que visa muito lucro da empresa, do negócio. Então, ele não é um realizador de novas ideias somando com criatividade, né? Então, esse reconhecimento do eu empreendedor é muito importante. E, claro, entendendo esse papel que a gente tem, o empreendedor realmente tem essa capacidade de converter os problemas, que no caso é a pandemia que a gente está passando agora, em oportunidade, que é a rede social. Com o avanço do coronavírus, a gente já está cansado de saber todos os dados, todos os números, tudo que está acontecendo no mundo. E essa política de isolamento, as redes sociais, elas se tornaram indispensáveis. Elas se tornaram fundamentais para a gente se aproximar, para a gente saber o que está acontecendo no mundo, para a gente entender o que que está fazendo, o que que o nosso amigo está fazendo do outro lado, sabe? Para a gente interagir. E, claro, das empresas também se comunicarem com os seus públicos. Entendendo todo esse cenário, é muito importante a gente entender que por que que a gente, então, não usa esse tempo para fazer o negócio ficar mais forte do que nunca. Por que que a gente usa esse tempo que a gente está em casa, em isolamento social, no meio de uma pandemia, para transformar algo que a gente já deseja em uma coisa muito mais forte, uma coisa muito mais além do que uma ideia no papel. Foi por isso, eu vou até abrir aqui para vocês, que eu peguei uns dados do Sprinklr, que eles fizeram agora nessa época de quarentena, nessa época de pandemia, mostrando alguns dados de acessos nas pessoas nas redes sociais. Então, o que eles mostram para a gente é que 64% dos brasileiros escolhem as redes sociais para se informar, tanto sobre a pandemia, quanto sobre outras coisas, outros assuntos. A maioria deles são jovens de 18 a 34 anos. E muitas dessas ferramentas são utilizadas para você se comunicar e para enviar mensagens. Então, Facebook, Instagram e WhatsApp lideram esse ranking. Eles são ferramentas onde as pessoas mais procuram informações e conteúdos, tanto para se entreter quanto se informar. Esses dados mostram a potência que é estar na rede social. Então, a gente precisa mesmo se dedicar a pelo menos estar presente nessas plataformas. E eu não digo todas, tá? É importante a gente pensar estrategicamente qual plataforma a gente vai ficar, vai interagir com o seu público porque não adianta você atirar para todos os lados se você não vai acertar nada, né? Você vai só gastar suas balas e não vai ter nenhum acerto de público, você não vai ter nenhum retorno financeiro ou também estratégico para a sua marca. Bom, pensando nisso e entendendo todo esse cenário, eu acho que antes de mais nada, quando a gente fala em fortalecimento, é muito importante que a gente também fale em se fortalecer como empreendedor. Por quê? Porque quando a gente empreende, não adianta a gente estar ansioso, não adianta a gente se sentir mal, a gente precisa estar forte, a gente precisa estar com decisões muito tomadas e muito bem pensadas na nossa mente para que a gente fortaleça o nosso negócio. Afinal de contas, não adianta nada a gente tentar fortalecer o negócio se quem está por trás dele não está fortalecido. Então, o que eu começo falando para vocês é que se você é empreendedor, se você trabalha com algum negócio próprio, físico ou online, as dificuldades elas sempre vão existir, as dificuldades, os sentimentos de ansiedade, pressão, nervosismo, medo, sempre vai aparecer. Na época da pandemia, mais ainda. Mas é importante você parar, respira, fortalece você primeiro e depois você pensa como que agora eu, eu estando bem, consigo fortalecer o meu negócio. bom, entendendo isso e considerando que você está fortalecido, você está conformado que ok, estamos na pandemia e o que eu faço com isso, a gente começa a pensar em estratégias, em estratégias que a gente consegue contornar essa situação. Então, a gente pensa que fortalecer o seu negócio é muito mais que gerar venda. Entenda, gente, esse não é o momento para você jogar o seu produto e o seu serviço na cara do seu público. É o momento para você olhar para ele e falar, cara, estamos juntos, eu te entendo, eu estou passando pela mesma coisa, então, vamos construir esse relacionamento, eu vou mostrar o que eu tenho, você me mostra o que você está precisando e eu vou te dar dicas, eu vou te mostrar como que eu posso te ajudar sem precisar esfregar o meu produto na sua cara. Hoje em dia, saiu mais uns dados também do quanto as pessoas estão sendo bombardeadas por conteúdos na internet. Então, o quanto de pessoas que estão lá esfregando um produto falam, compra essa roupa, compra isso, compra esse look para ficar em home office, não é o momento, gente, sabe? Você está queimando suas estratégias num processo que as pessoas estão tão fragilizadas, as pessoas estão tão nervosas e com medo que não é o momento para você vender algo, sabe? Chega a ser considerado por muitas pessoas como uma falta de empatia pelo momento atual. E eu entendo que está todo mundo na mesma tempestade em diferentes barcos, mas entenda seu público, sabe? Entenda como que ele está passando por isso. Bom, então, entendendo isso, eu acho que é muito importante vocês entenderem quando eu falo fortalecer a sua marca, quando a gente fala em fortalecer a sua marca nas redes sociais, a gente quer dizer fortalecer a sua imagem, gerar algum valor para o seu público, gerar conexão com os seus clientes, se comunicar com ele. Se você já tem algum negócio ou não, é importante, o primeiro passo que eu falo é você estruturar. Esse negócio já está estruturado? Você já sabe o que você quer com o seu negócio? Porque a partir do momento que você tem total clareza no que você quer fazer, fica muito mais fácil você pensar em estratégias para que você consiga chegar mais próximo do seu público, sabe? Quando a gente fala em fortalecimento, em como mostrar mais a sua marca, não existe uma receita, não é um, ah, siga esses três passos e você vai ter o sucesso nas redes sociais. Não, porque isso não existe. Cada rede social, cada marca, se comunica com o público, se comunica com algum nicho específico ou vem de um serviço que tem algum diferencial. então é importante você identificar isso. Bom, para fortalecer a sua marca, eu indico que vocês comecem a pensar estrategicamente num planejamento. Quando eu falo planejamento estratégico, muita gente fica com medo. Nossa, mas o que é isso? Isso parece ser muito difícil. Planejamento estratégico, um documento, uma planilha, é o que? Gente, o planejamento estratégico nada mais é do que você entender o plano do seu negócio, vamos dizer assim, o objetivo para ele existir, qual que é a meta que você quer alcançar. Quando você tem o objetivo e a meta muito bem definidos, você sabe exatamente aonde você quer chegar, então o que você precisa fazer para que você chegue naquele lugar, sabe? Quando eu criei a Comunique, eu não tinha essa clareza. Para mim era criar, vender serviço, aparecer cliente e beleza. eu não tinha uma estratégia, eu não sabia qual que é o meu objetivo, qual que é a minha meta, o que eu estou oferecendo para o meu cliente, qual que é o meu diferencial. E aí, muitos clientes me perguntavam, tá, mas então por que você existe? Qual que é a resposta que você dá para o seu cliente quando ele te faz essa pergunta? Por que você existe? Qual é o diferencial do seu produto? Qual é o seu nicho? Isso faz parte do planejamento estratégico, é você entender exatamente quem é você, o que você oferece, como você oferece, por que você oferece, todos esses passo a passo. Eu indico muito vocês a construírem uma folha, num caderno, qualquer tipo de anotação que você tenha para estruturar o seu negócio já deixa muito mais claro. Você tendo essa clareza, gente, depois para você fortalecer a sua marca e pensar em conteúdos assertivos, é muito mais fácil. bom, é igual eu estava fazendo a minha pesquisa aqui, né, e aí eu falei, bom, acho que eles vão entender com muitas perguntas, então eu separei duas que vocês precisam responder numa folha mesmo, é, eu sei o meu objetivo e a minha meta, mas o que o meu cliente precisa agora? O que que eu posso oferecer agora para o meu cliente? O que eu quero fazer, o que que eu quero ser com a minha empresa? E o que eu, aonde eu quero chegar? Por quê? Porque quando a gente vai para os próximos passos no planejamento estratégico, eles ficam muito mais fáceis se você fala, tá, então o meu público é esse. Ah, então eu já sei que o meu público ele quer ficar aqui, a necessidade dele é essa. E você vai se aprofundando, sabe? é um triângulo invertido, é um triângulo, vai, você vai só afunilando ele até chegar no conteúdo ideal para a sua marca. O segundo passo que eu digo é a visão de mercado. Quando você se entende, você também precisa entender o que que o mercado precisa. Então eu sei que eu sou uma empresa de comunicação, de gestão de conteúdo, de comunicação digital. Tá, então qual que é a necessidade de mercado agora? Ó, eu sei que o meu nicho são pequenos negócios e eu sei que os pequenos negócios estão sendo muito afetados por essa pandemia. Então, o que que eu como tenho que fazer? Eu tenho que oferecer consultorias gratuitas, que é o que eu faço nos stories. Eu tenho que lançar conteúdos e dicas para que também outras pessoas possam se ajudar. Eu tenho que fazer mais lives, eu tenho que conversar nos stories, eu tenho que auxiliar aquelas pessoas, porque o mercado precisa disso. precisa de alguém segurando sua mãe falando, tá, tamo junto, então a gente vai, vamos fazer isso da melhor forma possível. Se você tem um público diferente, entenda como que ele está inserido no mercado hoje, como que ele está sendo afetado hoje por esse mercado. Isso vai fazer com que a sua cabeça vá para outros campos de conteúdo. O terceiro passo, gente, é quando você entende esse mercado, você entenda quais redes sociais esse público está. por quê? Como eu disse lá no começo da live, não adianta que, não adianta você, não adianta você atirar para todas as redes sociais, você precisa saber porque que você está nela, e você precisa saber me explicar porque você está nela. Eu, no começo dessa semana, criei um Twitter, e aí, quando eu criei esse Twitter, eu já sabia porque eu estava criando esse Twitter, porque o meu público, ele está lá, porque as meninas, que eu quero atingir, elas dialogam lá, porque o meu nicho, o meu mercado, ele está muito focado em conteúdo de interação no Twitter. Você tem que saber explicar por que que você está fazendo aquela ação, e por que que você está entrando nessa rede social. Pinterest, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, existem milhares de opções, existem milhares de oportunidades. A minha única dica é que você não dependa somente de uma rede social. Quando você fortalece o seu negócio, você fortalece ele de um jeito nessa plataforma, de um jeito nessa outra plataforma, mas, quando você tem mais opções, fica muito mais fácil de você atingir aquela determinada pessoa. Duas ou três, para mim, são suficientes quando realmente fazem sentido para o seu negócio. Mas, é você entender realmente onde o seu público está. o Instagram, ele é geral, assim, ele é mais geral, mas eu recomendo realmente essa pesquisa para ter mais clareza nos motivos que te fizeram abrir essa conta. Entendendo quando você está na rede social, entendendo por que eu estou aqui no Twitter, eu volto ao assunto da venda. As ferramentas para a gente fortalecer na nossa marca, elas vão muito além de um e-commerce, de um link para você comprar um determinado produto e atualmente, nesse momento de pandemia, você vender um produto não é o ideal. Não se desesperem se vocês não conseguirem vender nada. Não se desesperem se aquele cliente não retornar. Não se desesperem se algo acontecer e você não está gerando lucros. Isso, infelizmente, faz parte. Isso, infelizmente, está acontecendo. Eu acho que o importante é quando você se comunica, você faz venda indiretamente. quando você lança uma dica de algum como usar determinado produto, quando, na verdade, você não está vendendo ele, você só está dando uma dica de como você pode usar. Se a pessoa vai querer usar ou não, é critério dela. Mas você está só ajudando, você está só mostrando para ela opções de como ela pode fazer isso da forma que ela pode. Eu recomendo muito vocês optarem por vendas indiretas, por pegar aquele produto e aquele serviço que você tem e transformar ele num conteúdo de interação, num conteúdo de fidelização, em algo que você consegue mostrar para a pessoa que você faz aquilo sem precisar dizer Oi, eu faço aquilo. Então, enfim, eu, na prática mesmo, eu trabalho com comunicação digital, eu trabalho com conteúdo e redes sociais e o meu nicho, pequenas empresas e, mais especificamente, o setor da beleza, setor, um setor mais de estética, ele é o que está sendo mais prejudicado. Então, eu precisei sentar, eu precisei refletir muito e não tinha saída. Como que eu posso obrigar aquela empresa a comprar o meu produto se ela não sabe o que vai ser amanhã? Se a burocracia para um auxílio emergencial está sendo a maior dor de cabeça, como que eu posso, assim, no maior desespero da minha vida, chegar para ela e falar, por favor, compra esse serviço, eu também estou precisando de dinheiro. A gente precisa ter muito controle e muito emocional para a gente não chegar nesse ponto, porque todos nós, empreendedores, temos a nossa necessidade e nós temos as nossas dificuldades. Mas eu decidi que eu faria dicas nos meus conteúdos, que eu olharia e falava, mano, como você usa, então, uma hashtag? Cara, se você não tem dinheiro para contratar o meu serviço, eu quero, pelo menos, te ajudar a criar conteúdos relevantes para a sua marca. E aí, a minha interação foi lá em cima. Eu recebo comentário, eu recebo gente mandando mensagem, eu recebo pessoas no WhatsApp, Bianca, me ajuda, me ajuda a fazer isso porque eu não estou entendendo. E, gente, isso é muito bom, sabe? Porque quando a situação melhorar, essa pessoa pode te indicar para algum lugar, essa pessoa, ela pode recomendar seu produto, ela pode contratar você. Por quê? Porque você também ajudou ela nessa época de crise, sabe? Então, uma ótima dica é você realmente não focar em vendas. Então, você anota isso bem direitinho porque, para você lembrar que eu te disse isso, tá? Bom, depois que você entende que você precisa realmente produzir conteúdo de qualidade, você pode transformar em vários formatos. E eu recomendo muito que você faça isso. Nas redes sociais, a gente tem diversas ferramentas, diversas formas de você produzir stories, você produzir vídeo, de você fazer live. Então, faz, faz, pega essas ferramentas. A maior dica que eu tenho é você apostar muito em stories, você apostar muito em vídeo, apostar muito em post. Por quê? Porque você precisa se comunicar com o seu público. Você precisa mostrar para ele que, oi, eu estou aqui, sabe? Eu estou aqui mostrando para você que eu estou existindo, que eu estou produzindo conteúdo, porque nessa época com tantos conteúdos sendo produzidos, você acaba não se destacando do mercado. Então, poxa, eu corto o cabelo, eu corto o cabelo, eu faço, eu tenho uma barbearia, então, eu sei que meu público é masculino. O que eu vou oferecer para esse público? Ah, eu vou oferecer então dicas de corte, eu vou fazer vídeos mostrando como ele pode cortar o cabelo em casa, eu posso fazer enquete de quais séries os homens estão assistindo agora, porque está todo mundo em casa, então, cara, você viu o jogo dessa lição que passou? Existem várias coisas que você pode transformar em conteúdos que sejam interessantes, que sejam interativos e que façam com que as pessoas olhem e falem mano, que da hora o conteúdo desse lugar, né? Nossa, eu vou, com certeza eu vou cortar meu cabelo depois que acabar a pandemia. Gente, vocês precisam entender que se vocês não estiverem produzindo esses conteúdos e abusando desses formatos, as pessoas não têm como lembrar de você depois, as pessoas, elas não podem ser obrigadas a lembrar e falar assim, eu não lembro de você, não vi você em nenhum momento nos meus stories, no meu Instagram, no meu feed, você não pode obrigar ela a falar, como assim você já me esqueceu? você não produziu nada pra ela, você não entregou nenhum conteúdo relevante pra ela, sabe? Então, você precisa colocar isso muito na cabeça, existem sim os momentos que você, nossa, eu não consigo, eu não tenho braço, eu não consigo, qualquer coisa vale, um vídeo, sabe, que você pega o celular e mostra o que você está fazendo, coisas mais simples, quem tem mais tempo, normal, assim, podem realmente abusar de vários conteúdos, fazer podcast, fazer ebook, porque se você trabalha com formação, mas se você não tem essa ferramenta, se você não tem esse know-how, um vídeo, uns stories, sabe, pega uns gifs e monta, eu acho que realmente você usar diversos formatos é muito importante, e por último, né, nesses passo a passo estratégicos, eu acho que quando você entende o seu negócio, fica muito mais fácil de você produzir as coisas e saber dialogar com o seu público, né, então quando você publicou o seu conteúdo, quando você falou, né, tudo que você queria falar, é importante que você interaja, responda todos os comentários, sabe, quando você está fortalecendo o seu negócio, você está querendo que as pessoas também te conheçam e que as pessoas entendam o que você está pensando, o que você está passando, então, respondam, chega de responder com coração, vamos agradecer, falar, pô cara, que bom que você compartilhou, nossa, que bom que você marcou essa pessoa aqui no meu comentário, vem aqui ver, interaja com ela, porque se você não vai comentar da forma como ela gostaria que você também comentasse, você não pode esperar que as pessoas interajam com você e que as pessoas fiquem, como é que fala, fiquem agradecendo pelas postagens muito legais que você fez, então agradeço ela também, ela também estava, está lá também, como é que fala, ela também está prestigiando o seu trabalho e quando você posta, fica muito chato, tem que abrir o Instagram toda hora, tem que abrir o LinkedIn toda hora, gente, deixem umas abas, eu estou aqui olhando a tela do meu computador, tem a aba do Twitter, do Pinterest, do Instagram, apareceu um comentário, tudo bem, não precisa responder agora, mas daqui uma hora você vai lá e responde, aí a pessoa comenta, depois outra pessoa comenta, quando você vai ver já tem 10 comentários, isso fortalece muito porque cria a nossa rede de apoio, a nossa comunidade, eu comecei a dar mais valor para minha rede de apoio há 3 semanas atrás, o que é esse negócio de rede de apoio, o que é esse negócio de comunidade, rede de apoio nada mais é que outras empreendedoras como eu, que estão no Instagram e que a gente se apoia quando posta um conteúdo muito bom, quando posta uma dica muito boa, quando posta algo que seja muito valioso para outras pessoas, isso é muito bom porque você se sente apoiada, literalmente você se sente apoiada, você se sente, caramba, tem outra pessoa que está passando por isso, eu fiz um post de alguns comentários que todo empreendedor, todo empreendedor escuta e choveu comentários com as meninas é falando, nossa, eu passo pela mesma coisa, nossa, você acredita que eu já ouvi isso, isso, isso? Gente, interaja, sabe, conversa com ela, isso é muito bom porque depois vão lá e te convidam para algum grupo, depois te pedem parceria para alguns serviços que elas não tenham foco, e isso indiretamente já está fortalecendo a minha marca, então quando a gente fala mesmo em engajar, interagir, não é curtir, mandar um coração, é realmente, pô, muito bacana seu push, eu amei. Bom, eu acho que vocês entenderam mais ou menos as estratégias, eu acredito que os passo a passo são muito importantes porque você pode fazer realmente numa folha de papel e só desenhando e só construindo isso na sua cabeça para depois entender o seu conteúdo, agora que você já entendeu mais ou menos de uma forma teórica como você faz estrategicamente, é importante você entender quais conteúdos então eu vou produzir, quais conteúdos eu vou falar para o meu público, para o meu nicho, eu acho que é muito importante a gente saber diferenciar três conteúdos, o conteúdo de venda, o conteúdo de atração e o conteúdo de fidelização, esses três conteúdos são essenciais para qualquer produção de conteúdo em qualquer plataforma, por quê? O conteúdo em vendas é quando você quer vender algo simples, você está, tem um produto, tem um produto, tem um serviço e eu vou fazer uma postagem oferecendo esse produto e esse serviço, quando eu tenho um conteúdo de atração é quando eu quero simplesmente mostrar um conteúdo que seja replicável, um conteúdo que seja engraçado, um conteúdo que atraia o meu público-alvo. Então, por exemplo, se o meu público-alvo são meninas de uma faixa etária de 20 a 34 anos que gostam e trabalham na área da beleza, trabalham com estética, poxa, eu vou repostar um meme da Rihanna, sabe? Eu vou repostar um meme da Kardashian, eu quero falar isso porque isso interage essa pessoa, a pessoa, o meu público-mulher, ele sabe exatamente quem é a Kardashian. Eu postei esse conteúdo num exemplo e ele teve, assim, uma tonelada de comentários. Por quê? Porque foi assertivo, eu fiz aquela postagem porque eu sei que quem conversa comigo é uma pessoa que conhece, eu já ouviu falar em algum momento da Rihanna. Então, é isso, gente, não é simplesmente você postar uma coisa engraçada, ela precisa fazer sentido para o seu público, porque estrategicamente você construiu ele lá em cima, no seu nicho, no seu público-alvo, então você precisa saber identificar isso exatamente. E por último, tem o conteúdo de fidelização. O conteúdo de fidelização, ele pretende ajudar o seu público. O que que eu posso ajudar e o que que eu posso informar, o que que eu posso oferecer gratuitamente para o meu público qual informação é relevante? Qual informação está sendo relevante para ele? Quando eu faço esse tipo de postagem, eu preciso entender a necessidade do meu público, eu preciso entender a dificuldade desse público. Então, eu vou lá, eu posso fazer uma enquete no Instagram, eu posso fazer um box de perguntas. Pessoal, qual que é a dúvida de vocês sobre produção de conteúdo? Ah, eu tenho muitas dúvidas sobre como usar a hashtag. Poxa, eu tenho muitas dúvidas de como eu posso engajar mais sem precisar pagar anúncio. Poxa, eu tenho muitas dúvidas de como construir uma arte no Canvas. Beleza, então vamos fazer um post sobre isso, porque se isso é relevante para o meu público, caramba, eu tenho que produzir, sabe? Então, vocês precisam realmente, e eu espero que vocês estejam entendendo realmente como que é importante você ter um seu público bem definido, como que é importante você saber para quem você quer se comunicar. Muitas empresas têm medo de achar que isso é realmente muito específico, né? Nossa, mas como eu vou conseguir tanta informação assim? Existem essas informações no seu próprio Instagram, nas suas ferramentas de informações. Se vocês tiverem alguma dúvida, também podem me chamar, enfim, eu consigo ajudar vocês porque tem uma ferramenta no próprio Instagram que você tem as informações do seu público, faixa etária, região, horários que eles estão mais online, também tem informações sobre o que que eles estão curtindo mais, o que que eles não estão tendo tanto alcanço ou engajamento. Então, é muito importante vocês terem essa noção de público. Bom, entendendo esses três tipos de conteúdo, vendas, atração e fidelização, é importante você saber separar as coisas. O que que eu falo? Quando a gente está fortalecendo a nossa rede social, a gente não pode simplesmente jogar vários memes no seu feed. Não adianta, gente, uma hora perde a graça, uma hora fica cansativo. Por quê? Você está tentando ser engraçado o tempo todo e aquilo não está gerando valor para o seu negócio, sabe? Eu ainda não sei o que que você faz, eu ainda não sei o que que a sua empresa está fazendo. Então, o que que eu faço? Você abre um calendário da sua empresa, sabe? Você pega, beleza, comunique, vamos ali, pega um calendário do mês de abril, abril, a gente está em abril, abril, a gente pega então o calendário do mês de abril. Bom, eu sei que eu tenho então 31 dias, 30 dias aqui para a gente construir conteúdos. Eu vou colocando cada tipo de conteúdo em um quadradinho em cada dia. Então, sexta, eu vou fazer um conteúdo de atração, porque eu posso brincar com a sexta-feira, na segunda, eu posso brincar com o conteúdo de vendas, porque a pessoa ainda consegue pensar nessa ideia durante a semana. Poxa, eu consigo oferecer uma dica para essa pessoa na quarta, porque ainda tem mais dois dias para ela pensar em como fazer tal coisa. Separa esses conteúdos em um cronograma. A gente chama cronograma de postagens, um calendário de postagens. Mas você pode separar, enfim, criar um calendário no Excel e alimentar. Ele é bem simples. Mas é isso, é você todo dia estar oferecendo conteúdos diferenciados para que toda vez que eu entre no seu perfil, caramba, é uma coisa nova. Nossa, ele postou isso hoje, eu tenho que acompanhar todos os dias, porque cada dia é uma coisa diferente, que legal. É isso que as pessoas pensam. Então, é saber como você administra esse seu perfil, essa sua página de conteúdos, para que isso seja cada vez mais interessante para quem está te acompanhando. Bom, aqui eu fiz um levantamento de algumas ideias do que fazer e quando a gente reconhece que aquele post, aquele conteúdo foi de valor para o meu público. O que a gente pode fazer, gente? Entendendo todos esses tipos de conteúdo, a gente pode fazer posts interativos, como eu falei, se você trabalha com educação, se você trabalha com formação, poxa, vamos fazer então mini aulas, um masterclass, vamos fazer ebooks, vamos fazer podcasts sobre um tema específico do mercado de educação ou do que a gente faz, a nossa metodologia, pensar em ferramentas que eu consiga oferecer o que eu sei de melhor de uma forma que as pessoas acessem isso em casa. Você pode fazer dicas, você pode fazer análises que muita gente de empreendedorismo faz análises do seu nicho, então, poxa, lançou aqui um filme que fala muito sobre social media, vou pegar uma análise, vou fazer uma análise desse filme e recomendar para as pessoas que trabalham nessa área o quanto é importante. E eu acho que também é um ponto muito bom que eu notei aqui que muita gente tem medo, muita gente tem vergonha, muita gente tem nervoso mesmo, mas aparecer nos stories. gente, dar a cara nos stories é uma tarefa difícil, é uma tarefa muito difícil na verdade, eu particularmente tenho a comunica desde 2018 e só comecei a mostrar minha cara há duas semanas atrás, por quê? Porque pra mim eu não queria meu rosto aparecendo lá, eu não queria falar, eu tinha medo, eu não conseguia me expressar, eu tinha que ficar gravando várias vezes e isso não dava certo, normal, tá tudo bem, eu tô junto com você nessa, se você pensa assim igual eu, eu tô junto com você, mas gente, isso não tá me dando muito retorno porque as pessoas tão gerando uma identificação com a marca, quando elas pensam na comunique, elas pensam na Bianca e quando elas pensam na Bianca, elas pensam na comunique, porque as duas coisas tecnicamente são um pouco parecidas, né? Eu sou a única pessoa na comunique, né, oficialmente, então se eu não mostrar a cara, quem vai? Quem vai se identificar comigo? Quem vai se identificar com o serviço que eu presto? Com o que eu ofereço? Não tem isso, não existe isso se você não mostra a sua cara. Então, eu particularmente tenho alguns clientes que eles não aparecem e eles têm também esse mesmo receio de aparecer, tá tudo bem, realmente, tá tudo bem, mas começa a trabalhar isso porque o que isso gera pra você de retornos, de engajamento, é muito alto. eu recebo mensagem do tipo, ai Bi, eu tô adorando você aparecendo nos stories, ai Bi, olha, você tá muito blogueira, ok, sabe? Vai ter alguém que vai achar você blogueirinho, que vai achar que você, nossa, que vergonha, olha ele aparecendo aí, meu Deus. Mas gente, se você ficar dando ouvidos pra essas pessoas, você nunca vai dar um passo adiante, você sempre vai ficar preocupado com o que todo mundo tá achando. Então, assim, coloca a teclinha do mudo e posta. Quando você vê que aquilo tá gerando algum tipo de retorno pra você, isso vai ficar tão importante, isso vai virar uma prioridade tão grande que esses comentários vão ser assim, ah, beleza, tá gostando? Tá tudo bem, então. Porque é isso, eu acredito que o empreendedorismo por si só, ele já é tão desvalorizado, sabe? As pessoas, algumas pessoas ainda, elas não entendem que o empreendedorismo às vezes é uma escolha, elas encaram muito como, ah, essa pessoa não teve oportunidade, por isso que ela resolveu abrir o negócio. Poxa, nossa, é porque ela não tá trabalhando CLT. Tá, gente, existem diversos casos pra uma pessoa ser empreendedora, existem diversos casos, mas muitas delas é por opção, é por escolha, porque elas acreditam tanto naquilo que elas fazem, que elas não querem ficar trabalhando com outras pessoas, elas querem criar algo delas, algo que seja a cara delas, da forma delas, e uma forma inspiradora também pra outras pessoas. Então, é isso, apareça nos stories, mostra o seu valor, mostra o que você acredita, o que está passando, muitas vezes eu entro nos stories pra agradecer os comentários que eu recebo, porque realmente pra mim isso é muito valioso. Faz isso, mostra o que você tá fazendo, mostra que você tá, sei lá, deitado, assistindo novela, isso é muito bom. então é isso, eu realmente acho que é muito importante que realmente não tenha uma receita prontinha pra você fortalecer a sua marca, mas o que eu tentei mostrar aqui pra vocês é como isso é muito palpável, como realmente você fortalecer a sua marca é um processo de dias, é um processo constante que você vai postando aqui, conversando ali, mostrando alguma dica que quando você vai ver depois de uma semana, cara, o seu negócio já está fortalecido do que você tinha sete dias atrás, sabe, e isso é muito surreal, eu tô passando muito por isso, realmente, de fazer mudanças no meu negócio e entender que sete dias ele mudou completamente a produção de conteúdo dele, a identidade dele, então eu realmente espero que isso ajude vocês a pelo menos dar um start e a pensar de forma estratégica como que vocês possam melhorar o negócio de vocês para que daqui uns meses e daqui uns anos esse negócio já esteja funcionando perfeitamente e esteja estruturado. Muito bom, Bia, só vou, antes de abrir aqui para as perguntas, retomar para a galera que começou na live e já estava no meio, né, do caminho, só retomando, essa iniciativa aqui de lives com temas diversos é uma iniciativa do TEIA, TEIA que é um dos programas da Adesão, todo dia da semana uma das organizações que são as organizações gestoras dos espaços vão promover uma live trazendo convidados e a ideia é justamente trazer pequenos empreendedores também para compartilhar compartilhar inclusive as mesmas dores, né, então não adianta a gente trazer aqui um empresário de um ramo específico que não está sentindo a mesma dor do pequeno empreendedor. A gente, então, o pessoal da Eco Cultural vai realizar lives aqui, o pessoal do Ciedes, o pessoal do Empreende.ai, hoje é a live do Ciedes, né, eu sou coordenador de projetos no Ciedes, percebi aqui nos comentários para além de empreendedores de São Paulo, né, que é a maior parte do público do TEIA, a gente também tem empreendedores de Roraima, do Rio de Janeiro, Recife, então, o pessoal do Brasil todo aqui conectado junto com a gente. E aí, Bia, antes de abrir para as perguntas, né, você mencionou um dado momento sobre que não é o momento necessariamente de focar a venda, né, nos nossos programas de formação do Ciedes também, a gente menciona muito que a rede social é um espaço de relação com o seu cliente e não necessariamente uma vitrine só de anúncio, né, de venda. Então, como é que você utiliza a rede social a partir do momento que você entende quem é o seu público para promover essa interação? E aí, entre esses posts de interação, de falar das mesmas coisas que ele gosta, que pode ser uma série, pode ser um filme, pode ser um músico, depende do nicho, né, também do mercado que você atua, você ir falando sobre esses temas comuns e entre esse conteúdo surgem ali alguns elementos do seu produto que você está vendendo, né? E aí, achei muito interessante você compartilhar que nesse momento de crise não é o momento de focar na venda, é o momento de investir nesse relacionamento, porque, de fato, né, é esse momento que a gente vê quem são as empresas que, de fato, estão próximas ou não desses clientes, né? Você também mencionou, eu estou até retomando minhas anotações aqui, a questão de parceria, né? A missão do Cieds é construir redes para prosperidade, muito nesse sentido de aproximar as pessoas, né? Então, como é que você, pequeno empreendedor, nesse momento, consegue se aproximar de algum outro empreendimento, seja porque vocês estão atuando numa mesma área, porque vocês podem ter uma ação conjunta, né? E como é que um pode facilitar ali o trabalho do outro, às vezes a sua dor é algo que justamente esse empreendedor próximo de você é bom e vocês podem trocar e etc, né? Isso é muito potente, né? Querendo ou não, você consegue, essas parcerias, elas surgem em momentos delicados, pode, como agora, na crise, mas é incrível como realmente as pessoas, elas lembram de você, sabe? Rafa, nossa, cara, eu sei que você faz isso, então, eu consegui esse trabalho, vamos fazer junto? Porque aí a gente consegue ganhar dos dois lados. É muito bom, é muito bom. o famoso ganha-ganha, né? Todo mundo vai ganhando, não necessariamente o empreendimento tem que ser seu concorrente, né? Vocês podem atuar junto. Eu fui anotando aqui algumas perguntas, Bia, vou fazer elas não necessariamente na ordem que elas foram perguntadas, tá? Tá bom. A Paula de Freitas, ela fez um comentário aqui sobre como é que funciona a pessoa que tem um perfil mais reservado e nesse momento ela tem que se expor na internet, né? E aí eu vou, inclusive, fazendo aqui essas perguntas junto com você. Acho que tem um ponto que você compartilhou muito interessante de que, por vezes, o pequeno empreendedor e o negócio, né? Quando você está se expondo na rede, eles são quase a mesma coisa. Por outro lado, também, você ter um perfil da sua empresa, do seu negócio, ele facilita essa exposição, né? Porque uma coisa é o que você compartilhou, você está fazendo esse exercício de colocar a sua cara ali para falar com o público. Mas o perfil de uma página pode facilitar também essa interação, né? Isso, eu ia falar exatamente isso. Quando você tem um perfil comercial, é muito mais fácil porque as pessoas que estão lá, elas sabem que você está prestando algum tipo de serviço ou vendendo algum produto. Então, elas estão lá porque elas se interessam com o que você tem. Se você está fazendo esse tipo de divulgação no seu perfil pessoal, as pessoas estão lá porque elas são da sua família, porque elas são da sua rede de amigos, não necessariamente porque elas se interessam com o produto que você vende. Então, eu acho que é muito importante a gente saber diferenciar as duas coisas. Eu fiz, eu tenho a identidade visual, tudo, porque eu sabia que talvez a minha rede de amigos não é o meu público estratégico. Então, eu posto determinados conteúdos lá, eu posto determinados conteúdos na minha conta pessoal e não necessariamente as duas coisas têm que se desconversar. Mas eu sei em qual rede social eu preciso focar os meus serviços. Então, para a Paula, o ideal é ela criar realmente uma conta para a empresa dela, para o negócio que ela faz, porque daí ela consegue saber diferenciar os dois tipos de público, quem ela quer vender e para quem ela quer simplesmente mandar mensagem, conversar e etc. Muito bem. O Giovanni perguntou aqui como é que ele faz para se aproximar do público nesse momento que o negócio dele está fechado. acho que é a grande questão justamente desse tema que a gente está discutindo, como é que a gente consegue utilizar ferramentas digitais, especificamente hoje a gente está falando mais sobre redes sociais, justamente para suprir a necessidade desse empreendedor que está encontrando dificuldade agora. Sim, eu acho que você conversar com o seu público independente do formato que seja, é o ideal. Quando a gente tem um negócio físico online, a gente precisa realmente falar com ele. Não é só, igual eu estava falando, não é só ficar postando memes toda hora, sabe? Então se você realmente quer se aproximar do seu público, é você abrir a sua cara nos stories, principalmente nos stories, porque eles são ferramentas com mais alcance. mas você saber olhar para ele e falar, galera, olha, não estamos funcionando normalmente, ou galera, olha, reduzir aqui os serviços que eu presto, o produto que eu vendo, mas, meu, o que vocês querem saber, quais dicas vocês querem ter, saber como você também consegue ajudar esse público, sabe? Reconhecer que esse público também está passando por dificuldade, então trabalhar junto com ele. Quando a gente fala em se aproximar de um público, existem várias formas e o que eu falo também para muitos clientes ou para as pessoas que me procuram é testar, testem, 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 sempre, quantas vezes você puder, porque cada conteúdo vai ter um resultado diferente para o seu nicho, então, que ele comece a fazer mais stories, que ele comece a diferenciar os conteúdos, que ele comece a conversar diretamente com o público dele, para que ele consiga ver quais formas isso pode agregar no negócio dele. Perfeito, acho que é fundamental entender o perfil do público, o perfil do empreendimento para avaliar qual é o melhor canal, né? tem empreendimento, tem empreendedor que opta por ter Facebook, Instagram, etc., vários canais e consegue ali se organizar para alimentar todos, né? Tem, dependendo do negócio, você pode ter uma única rede social e fazer ela muito bem feita, porque você percebe que seu público está ali, mas para isso é preciso, justamente, que você compartilhou, testar. Eu moro num condomínio, por exemplo, com 300 apartamentos e aqui o pessoal que trabalha com alimentos utiliza o grupo do WhatsApp e eles vendem muito e eles estão compartilhando que nesse momento que a maior parte das pessoas aqui do condomínio estão em home office, aumentou muito a venda, eles não estão nem conseguindo atender todo mundo, né? Então, você pensa, pensa que se eles não tivessem feito essa estratégia de WhatsApp, né? Então, eles estariam, tipo, sem fazer nada. Então, é bem surreal como isso pode ser nosso favor também. Sim. E aí, é uma pessoa, por exemplo, que está com o intuito de vender dentro do condomínio, né? Até porque não quer pagar a taxa de entrega ou coisa parecida, não quer anunciar, por exemplo, no iFood, etc. Se essa pessoa resolve apostar, por exemplo, no Instagram, no Facebook, que teoricamente seriam redes melhor estruturadas, tal, para o público dela e para o nicho de mercado dela, não teria o mesmo resultado, né? Ela não estaria vendendo tanto como ela consegue vender aqui utilizando o WhatsApp. Então, depende muito dessa análise de quem que é meu público, o que que eu ofereço, né? Para quem, para escolher, de fato, o melhor canal. Exato. Tinha uma outra pergunta aqui, pessoa um pouco mais técnica que já colocou, se vale a pena trabalhar com o Google Ads, e aí eu vou te pedir para eu explicar um pouco para o pessoal, né? Para quem não utiliza ainda, que é uma ferramenta benéfica e se ele deve pagar por cliques. Você pode contextualizar e responder? Posso. Gente, para quem não sabe, o Google Ads, ele é uma plataforma de uma forma muito mais geral, tá? Sem aprofundar tanto a parte técnica. Mas é uma plataforma de publicidade do Google. Geralmente, quando você procura alguma coisa no Google, você, os primeiros três, os três, as três informações que aparecem são anúncios, elas vêm escritas, anúncio Ads Google, que são anúncios pagos, que são anúncios que você vai lá e investe justamente para aparecer no topo do ranking, enfim, do buscador do Google. De uma forma bem abrangente, tá? Para ficar isso mais claro. A questão aqui, eu não sei exatamente o nicho dela, enfim, o que ela faz, mas eu pensaria umas duas vezes antes de aplicar, fazer algum investimento financeiro mesmo na plataforma. Por quê? Porque vai depender da rentabilidade que ela vai ter, o que ela oferece, se realmente ela precisa gastar esse dinheiro agora, se ela não pode optar por outras estratégias um pouco mais simples do que você oferecer dinheiro. Por que eu falo isso? Porque para você trabalhar com o Google Ads, não basta simplesmente você abrir e desenvolver um anúncio. Você precisa conhecer muitas palavras-chave para que quando essa pessoa busque no Google seja eficaz. Porque se você simplesmente coloca, eu falo palavra-chave, gente, de novo, contextualizando, porque quando você busca boneca, essa palavra, ela custa X no Google Ads. Ela custa um valor para que você possa, para que quando uma pessoa busca essa palavra, você apareça nela. Ela precisa entender muito bem quais são as palavras, ela precisa saber estrategicamente como que ela vai impulsionar isso, como que ela vai estruturar esse anúncio, quanto que ela vai gastar por palavra. Porque é um leilão, várias pessoas escolhem a mesma palavra. Então, quanto que vai sair isso? Eu pensaria um pouco, eu faria, eu testaria algumas outras estratégias, porque muitas pessoas, elas acabam ficando, pagando o Google Ads e não sabem analisar os resultados que ele vai dar. então, é tomar um cuidado, porque é uma plataforma que você, às vezes, já tive algum problema com um cliente que colocou 200 reais e aqueles 200 reais foram embora e ela não conseguiu analisar onde que foi para esse dinheiro. Então, assim, se você sabe usar o Google Ads, perfeito, não tem problema. O meu único receio é simplesmente você depositar um dinheiro que poderia ir para um impulsionamento no Instagram, poderia ir para um impulsionamento no Facebook, em outras plataformas que dariam um retorno um pouquinho mais rápido. Perfeito, Bia. Teve uma outra, na verdade, é um pedido aqui da Rosana Brito, o pessoal fez a lição de casa lá, de pegar o caderninho e a gente não se viu a falando. A Rosana pediu para você repetir quais são as perguntas fundamentais que os empreendedores precisam ter na ponta da língua aqui. E aí, já aproveitando aqui, o Mário Emanuel também pediu para você responder a fonte da pesquisa que você mencionou logo no começo da transmissão. Perfeito, então vamos lá que já está aberto aqui. Olha, é Mário? O Mário quer saber a fonte e a Rosana pediu para você repetir aquelas perguntas que são fundamentais. Então, Mário, eu vou te falar aqui, deixa eu só pegar aqui. Os dados que eu peguei é da plataforma de análise de mídia social e Sprinklr. Eu vou só letrar para você porque você anota, tá? É S-P-R-I-N-K-L-R. Bem difícil, assim, é muito confuso essa aqui, mas anota porque eu consegui no site interativa.com.br. Mas depois você pode entrar no próprio relatório do Sprinklr que ele vai te dar essas informações. E, vamos lá, vamos lá. Ah, tá. Ó, eu coloquei aqui as informações de, vamos lá. quem eu sou, o que que eu faço, como eu faço, o meu objetivo para fazer isso e a minha meta, aonde eu quero chegar. E aí, as duas outras perguntas finais foram, o que o meu cliente precisa agora, nesse momento, e o que eu posso, eu posso, oferecer para o meu cliente agora, nesse momento. Essas são as perguntas, o básico, o que, como, quando, onde, todas as, e as duas últimas de o que é meu cliente e o que eu ofereço para o meu cliente. Boa, Bia. Aproveitando um pouco nessa linha aqui, acho que essas perguntas ajudam a, encaminhando para, porque a Paula pediu aqui também, que é como ela faz para definir o nicho e o público-alvo dela. Tá. O público-alvo, Paula, existem duas diferenças, tá? Aí você pode primeiro construir o seu público-alvo e mais para frente você define a sua persona, que também é muito importante para o seu negócio. Mas para não complicar as coisas, vamos definir o público-alvo e mais para frente a gente vai desenvolvendo conteúdos para você identificar a sua persona de fato. Se você já tem alguma plataforma, um Instagram, um Facebook, você pode entrar na ferramenta de informação e se você não conseguir, você pode me chamar nas minhas redes sociais e eu mostro para você que existe um botãozinho no seu Instagram de informações. Se o seu Instagram for comercial, tá? Você precisa ter um Instagram comercial para fazer isso. Lá vai ter suas informações, as informações do seu público que já te segue e se você não tiver essa plataforma, eu acho que é importante você entender para quem que você quer vender seu serviço. Sim, você vai ter que fazer uma escolha de olhar e falar assim, ah, então eu vendo sabonete. Para que eu vou querer vender sabonete? Quem são os meus clientes que já compraram sabonete comigo? Então, poxa, a senhora da vizinhança comprou sabonete comigo, a minha tia comprou sabonete comigo, a minha mãe comprou sabonete comigo. Então eu já sei que tem uma faixa etária da fase adulta para a velhice. Já tem uma faixa etária muito bem definida de quais foram os meus clientes nos últimos seis meses, um ano. Então você consegue definir isso observando quais são as pessoas que consomem mais o seu produto ou o seu serviço. No meu caso, por exemplo, eu defini o meu nicho quando quem tinha mais interesse com o meu serviço era salão de beleza, barbearia, estética, micro-pigmentação. Eu já consegui entender que, tá bom, então a necessidade que eu estou atendendo nesse momento é um público prioritário, feminino, no setor de beleza. Isso já é o seu público, você já começa a direcionar melhor, tá? Então observe os seus clientes e se você já tiver um perfil comercial, analisa também. Boa, Bia. Bom, acho que a gente vai encaminhando aqui para as últimas perguntas. A gente já está com uma hora de live aqui. Não quero virar o Gustavo Linho aqui, que não segue para a vinha de live. Ai não, por favor. Mas tem uma outra aqui que é, a pessoa perguntou se você acredita que um conteúdo de qualidade ele exige algum preparo específico, um estudo de referências, né, para além desses insights espontâneos. Acho que é uma mescla, né, Bia? É, assim, Rafa, é uma mescla muito grande, porque muita gente faz conteúdo, quando você entende o seu público, gente, você não precisa saber designer gráfico, sabe, você não precisa saber Photoshop, tem um aplicativo que se chama Canvas. Cara, você sabe o que seu público quer, certo? Certo. Pega isso, pega essa necessidade e transforma ele em um conteúdo. É uma mescla muito grande, porque, enfim, a gente também tem, a gente tem, se cobra muito por uma coisa muito mais bem trabalhada, mas quando você, quando você sabe realmente aonde está a dificuldade do seu cliente, o conteúdo, ele vai, ele flui. Você já sabe muito bem o que você quer entregar de conteúdo para ele. A estética, seja ela profissional, seja ela mais improvisada, aí vai depender de cada um e eu recomendo ninguém se obrigar a isso, porque, sabe, é um passo de cada vez, então não se pressionem, mas é basicamente por esse caminho mesmo. Muito bem. Eu vou fazer uma última pergunta aqui para você, para a gente, né, já ir caminhando aqui para as falas finais também, em seguida. A Ellen perguntou se os anúncios patrocinados do Facebook são os impulsionamentos de maior alcance entre as redes sociais. Tá. Não, assim, não, gente, eu não indicaria vocês investirem em anúncios do Facebook. Quando você fala em alcance, existem uma série de fatores que te levam a ter um grande alcance. Primeiro deles, você ter um público definido. De novo, público. Isso persegue a gente em todo lugar. Quando você vai escolher o seu anúncio, fazer o seu anúncio, você escolhe o público e o seu nicho. Isso vai depender, isso vai ser crucial para o seu alcance. Geralmente, eu faço os meus anúncios no Instagram. Eu foco os anúncios no Instagram. Porque são coisas visuais, são mais chamativos. E aí, eu uso links, né, aqueles call to actions para linkar no site, linkar no evento no Facebook e assim por diante. mas eu foco no Instagram. Se você quiser testar, poxa, faz um mínimo de valor no Facebook, faz um mínimo de valor no Instagram e vai comparando. Como eu trabalho muito com pequenas empresas, pequenos comércios, a gente tem um valor muito baixo para anúncios, sabe? R$50,00 no mês que a gente tem que ficar fazendo anúncios de R$5,00. Mas, gente, isso já dá um resultado muito bom. E as pessoas vão olhando para a sua marca também, isso vai dando algum tipo de retorno, seja a venda ou seja, tipo, seguir você e vai acompanhar você nos próximos conteúdos. Acho que essa pergunta da Ellen é muito boa e de fato é uma dúvida para muita gente, mas a gente volta naquilo, né? Depende do, se conhece o cliente, qual é o seu modelo de negócio, né? Retomando o exemplo que eu dei aqui da pessoa que vende no WhatsApp, pode ser que o seu público esteja mais no Facebook e aí impulsionar talvez seja interessante, pode ser que o seu público esteja mais no Instagram e aí seja mais interessante de refilar, né? E Rafa, depende também, o valor é muito crucial no Facebook e no Instagram, sabe? Eles limitam muito se você tem um valor baixo, se você tem um público, se você acertou o seu público, ele vai limitar esse alcance porque você está investindo o valor mínimo. Então, gente, depende muito do valor que você tem, do público que você tem, não adianta nada, igual o Rafa falou, se você tem um público que está mais no WhatsApp e você vai fazer um anúncio no Facebook, foi embora o seu dinheiro, então entenda primeiro qual rede social está predominando para você, então, começar a investir financeiramente em alguma coisa. Perfeito, Bia. Bom, a gente vai chegando à reta final aqui. Bia, quem tiver mais dúvidas e quiser entrar em contato com você, como é que a pessoa te acha? Olha, gente, para ficar mais fácil, vocês podem entrar no Instagram ou aqui no Facebook também tem a Comunique Digital, mas no Instagram é arroba comuniquedigital underline, está na artezinha do pessoal. Entra comigo no inbox, manda uma mensagem, uma dúvida, eu vou responder todo mundo, porque eu acredito que quanto mais a gente se fortalecer, fica muito mais fácil para a gente passar por isso juntos. Muito bem, Bia. Bom, compartilhar aqui novamente, agora no encerramento, essa foi uma das lives das organizações que fazem gestão dos teias, hoje foi a realização da live do teia da equipe do Ciedis, eu sou coordenador de projetos no Ciedis, a gente cuida do teia do centro, vocês podem acessar a página da The Sampa para conferir a programação dos próximos dias, todas essas organizações envolvidas estão com uma série de outras atividades de apoio ao empreendedor, então eu mencionei com vocês aqui a rede de mentores, que é uma iniciativa do Ciedis, vocês podem saber mais acessando o ciedis.org.br, amanhã o pessoal do Empreende aí vai estar aqui, eles vão compartilhar iniciativas que eles estão tocando também, tem mais live na sexta, tem live no sábado, então acompanhem pela página aqui da The Sampa e das organizações envolvidas, tá? Além das atividades dessa semana que já estão disponíveis na página da The Sampa, já deixo o convite aqui para vocês, quarta-feira que vem, nós teremos um escritório de advocacia falando sobre assessoria jurídica e na quarta da outra semana a gente vai estar com um parceiro aqui que é a Firgum que vai falar sobre acesso a crédito, então se você está naquele momento de dificuldade precisando de um crédito sem juros ou a juros muito baixo, o pessoal vai compartilhar aqui o que que eles oferecem assim como outros canais que vocês podem buscar apoio, tá bem? Quero agradecer todo mundo que acompanhou aqui com a gente, mandou perguntas, pessoal, o link da live vai ficar disponível aqui, então se você não conseguiu assistir desde o começo é só entrar lá em vídeos na The Sampa, o conteúdo está disponível e eu aguardo vocês nos próximos dias, Bia, muito obrigado pela participação, obrigada, obrigada pelo convite, imagina, tenho certeza que esse conteúdo foi muito útil para todos os empreendedores e de fato investir em ferramentas digitais nesse momento pode ser uma boa saída aí para o seu pequeno empreendimento assim como as outras dicas que a Bia deixou aqui, tá bem? Qualquer coisa podem colocar perguntas aqui também eu vou ficar acompanhando depois caso alguém tenha alguma questão pode procurar as redes sociais do Ciedes do Comunique Digital a ideia é justamente mais uma vez aproximar todos esses atores que estão oferecendo alguma coisa em apoio aos pequenos empreendedores tá bom? Obrigada, gente Beijo, Bia tchau, gente e até a próxima